Para muitas pessoas, óculos são muito limitantes e o incômodo de irritação das lentes de contato usadas por períodos prolongados tornam-se insuportáveis. Como você, as pessoas procuram uma outra maneira de corrigirem suas visões. Bem-vindo ao mundo de ICL Vision, a tecnologia na correção da visão mais recente e atraente e a alternativa para a correção da visão a laser ou LASIK. Na ICL Vision, as lentes implantáveis de Colamer são feitas de Colamer, um avançado material para lentes que é fino, flexível e altamente biocompatível. Projetadas especificamente para os olhos, elas possuem um alto conteúdo de água que reduz os reflexos e proporciona um melhor desempenho óptico. As lentes de ICL Vision são ideais para aquelas pessoas com estilo de vida ativo, pois ela permanece atrás da íris, a parte colorida dos olhos e em frente das lentes naturais. Ao serem colocadas, as lentes são completamente invisíveis, portanto, ninguém mais será capaz de visualizar as lentes em seus olhos. E ao contrário das outras marcas de lentes de contato, você não sentirá as lentes em seus olhos. A lente ICL Vision é dobrada e colocada dentro dos olhos através de uma abertura mínima. Uma vez dentro dos olhos, a lente começa a desdobrar-se vagarosamente e suas bordas são suavemente presas atrás da íris. O procedimento completo geralmente leva menos de 15 minutos e o processo de recuperação leva de 1 a 2 dias, muito mais cedo que outros procedimentos alternativos de correção da visão. Imediatamente após o procedimento da ICL Vision, os pacientes experimentam uma melhora acentuada na visão, descrita frequentemente como um momento uau, de alegria e surpresa. Ao sentarem-se após o procedimento, os pacientes visualizam com clareza um relógio e até imagens distantes na parede. Também ocorre uma melhora na qualidade de vida, pois o paciente acorda pela manhã e já pode ver as horas no relógio que se encontra ao lado da sua cama sem ter que pegar os óculos. A ICL Vision proporciona uma visão de alta definição nítida, clara, mais vívida e com profundidade e dimensão maiores que os procedimentos alternativos de correção de visão. Você apreciará a diferença em ver o mundo em alta definição toda vez que abrir os olhos. A maior vantagem da ICL Vision é que as lentes são adicionadas aos olhos para melhorar sua visão e podem ser removidas se necessário. Outros procedimentos removem tecido dos olhos de forma permanente e irreversíveis. Ao escolher um procedimento que altere seus olhos de maneira permanente, você também poderá limitar suas opções no caso de haver problemas com a sua visão e beneficiar-se com novas tecnologias no futuro. A ICL Vision tem outras vantagens exclusivas. O material das lentes contém um bloqueador UV que protege seus olhos, bloqueando os raios UVA prejudiciais. Além disso, o procedimento não causa nem contribui à redução da umidade dos olhos, um incômodo comum entre outros procedimentos. A ICL Vision é para aqueles que desejam o máximo em desempenho visual sem comprometer seus estilos de vida ativo, com visão de autodefinição incomparável e benefícios não oferecidos por outras tecnologias. Experimente o maravilhoso mundo da ICL Vision, onde você enxerga, sente e vê o melhor.